Vamos ver agora os bastidores do STJ no giro com Simone Aragão. Olá Simone! Oi Mônica! No último giro nós mostramos o processo de coleta de papel no STJ para reciclagem. Hoje você vai ver o retorno disso. Saiba também o que fazer com as pilhas e baterias que não servem mais. Tudo isso aqui no giro. Depois de passar pela reciclagem, o papel volta a circular. O STJ baixou uma portaria que incentiva o uso do papel reciclado em toda a administração. A natureza agradece. Os documentos ganham cara e textura novas. E quem utiliza, aprova. Nós passamos a nos sentirmos efetivamente colaborando com o mundo melhor. Na nossa série de reportagens sobre as iniciativas do tribunal para proteger o meio ambiente, vamos mostrar agora os riscos para a natureza quando pilhas e baterias não são descartadas no destino certo. Os metais pesados vão para os lixões, vão para a natureza, entrem na cadeia alimentar, que vão para o lençol freático e possam causar problemas à saúde da população. Alguns pensam que é massagem relaxante, mas quem precisa de fisioterapia sabe que é necessário muita disciplina para alcançar o resultado. Nada melhor do que fazer isso no próprio ambiente de trabalho, economia de tempo e maior produtividade. Medos ágeis e mágicos. O toque no início é dolorido, mas depois alivia bastante a dor. O reforço vem dos equipamentos e os benefícios são em dose dupla. Ganha o servidor e quem depende do trabalho dele. Os benefícios é que funcionando dentro do Superior Tribunal de Justiça, o servidor não tem que se locomover, por exemplo, para fazer fisioterapia fora. Um outro é que a gente atua também na prevenção de cirurgias. Então, com essa prevenção de cirurgia, a própria instituição ganha, porque não vai ter um servidor afastado por muito tempo. Então, dessa forma, toda a sociedade está ganhando também. O giro de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana.